Bom dia, galerinha. Estamos aqui na lagoa em busca das traíras. Ó, lambarizinha, boinha de rolon. Bora tentar pegar um marobá ou uma traíra. Tava beliscando, galerinha, agora de pouco. Aí eu falei, eu vou começar a filmar, porque toda vez que começa a filmar, não belisca, para de beliscar. Eu acho que é azar, galerinha. O povo pede para mim filmar pegando os peixes, mas não dá, ué. Sei lá o que acontece, tem aqui numa lagoa que tem peixe mesmo, num rio que tem peixe para filmar, porque começa a filmar, para de beliscar. E vocês veem aí, eu tenho vários vídeos de traíra que eu peguei, marobá, vários tipos de peixe aí. E eu pego, mas quando vai filmar, cadê? Num belisco, para. E aqui embaixo, aqui, galerinha, ó, é um brejo aqui, ó. É mais um brejo, galerinha. Tomar cuidado, ficar olhando direto com o entertiro aqui, pescando aqui. Se o curi vem aí, dá o bote e nem vê. Vamos ver se pega, galerinha. Demora, mas vem. Demora, mas vem. Enrosco bem, mato. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar a lambari e colocar um pedaço de cará. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá galera, no cará tá vindo. Como é que pode? Na lambari não vem. Vai no cará. Vai lá beliscando no cará. Agora complicou. Só tem lambari aqui, só tinha um cará. Qualquer coisa galerinha, eu pego o marobá. Se der uma sorte pegar o marobá, fazer filé dele. Aqui. Seraром... Assim... Se der uma mulher. Se der uma mulher. Vai no caráter. Se der uma tô ta manhã. Vamos lá. 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 É galerinha, igual eu disse Começar a filmar não pega Aí é complicado, beleza galerinha? Vou parar o vídeo por aqui Porque não compensa não Vai gravar pegando peixe O peixe para de beliscar Aí eu paro de gravar Começa a beliscar, é complicado Beleza galerinha? Tchau, obrigado